Os mitos de Cthulhu são uma série de contos escritas por H.P. Lovecraft e depois ampliado por outros escritores que formam uma pseudo-mitologia chamada de mitologia Lovecraftiana, onde aparecem os grandes deuses cósmicos como Dagon e Cthulhu. Antes de entender melhor essa mitologia e mergulhar a fundo nesse universo, precisamos entender melhor o seu criador. Howard Phillips Lovecraft, ou simplesmente H.P. Lovecraft, foi um escritor de hábitos monótomos, mas de obra mais que relevante para o gênero do terror, principalmente para o chamado terror cósmico. H.P. Lovecraft nasceu no dia 20 de agosto de 1890 em Providence, uma pequena cidade americana. Desde cedo, H.P. Lovecraft absorveu muitas histórias e lendas antigas. Já aos três anos, escutava os mais diversos contos de fadas, além da obra dos irmãos Guin, que de acordo com o texto, ele já lia aos quatro anos de idade. Inspirado pelas mil e uma noites, H.P. Lovecraft criou o autor Abdua Lazared, responsável pelo famoso Necronomicon, o Livro dos Mortos. Sim, meus caros, aos poucos que ainda não sabem, esse amaldiçoado livro saiu da mente de H.P. Lovecraft. Uma mente criativa que daria início ao maior panteão artificial oriundo da literatura, que transcederia sua obra, sendo explorada por diversos autores diferentes, admiradores de H.P. Lovecraft, moldando os conhecidos mitos de Cthulhu. O contato com suas mitologias diversas foi essencial para H.P. e suas mais variadas criações, sendo ele um confesso admirador em especial da mitologia greco-romana, bem como declarou influência das obras do renomado pintor Gustave Doré, responsável por ilustrar grandes obras da literatura universal como A Divina Comédia de Dante e Paraíso Perdido de John Milton. Apesar de não ter frequentado a faculdade em consequência da sua saúde frágil, H.P. Lovecraft investiu em estudos informais. Se uniu ao Ninety Amateur Press Association, organização que trocava carta entre autores independentes e que se criticavam mutuamente. Nessa organização, H.P. Lovecraft descobriu Lorde Densene em 1919. Um autor que mudaria sua concepção da mitologia artificial e que teria o influenciado, mesmo que de forma involuntária, na sua obra-prima, escrita em 1926, O Chamado de Cthulhu. O Chamado de Cthulhu de H.P. Lovecraft foi uma obra pioneira por natureza e que nos apresentou o Grande Cthulhu, o Guardião dos Grandes Anciãos e seu culto ancestral, que estaria presente nos mais diversos lugares da Terra. A pré-accentuada em louvor ao Guardião dos Grandes Anciãos, criaturas alienígenas que vieram à Terra e viveram eras antes do primeiro homem nascer, habitando um mundo ainda jovem, é de arrepiar. Apesar do conto Dagon ser precedente na cronologia de publicações de H.P., podemos encarar o chamado de Cthulhu como sendo o ponto de partida do que viria a ser conhecido pelos admiradores da obra de Lovecraft como os mitos de Cthulhu, e que transcendeu seus limites, aparecendo em textos de nomes como Stephen King. A importância da pseudomitologia conhecida como mitos de Cthulhu ou mitologia lovecraftiana, criada em torno dos personagens de Lovecraft, é imensurável. No livro The Cthulhu Mythos Biographic and Concordance, são listados mais de 2 mil trabalhos, dentre livros, contos, novelas, filmes, jogos e etc. Até sua publicação em 1999, que envolviam direta ou indiretamente as entidades do Panteão Artificial, criado por H.P. Lovecraft. Dessa forma, é incrível pensar que toda essa obra e o que foi construído depois com seus textos e lendas, saiu da mente de um simples escritor que desfilava contos sobre seres vindos das profundezas do espaço, cultuados por nós humanos, em busca de um fragmento do seu imenso poder. Esse conceito é a base dos mitos de Cthulhu, estabelecido como padrão por H.P. Lovecraft. Ao contrário das mitologias convencionais, os mitos de Cthulhu não estão sistematizados em relatos diretos. Para costurar todo o Panteão de H.P. Lovecraft e continuado por outros autores, é necessário buscar descrições e relatos imersos em seus contos. Os pilares dessa mitologia Lovecraftiana estão fixados em bibliotecas de livros ocultos, maldições e encantamentos, nos deuses Lovecraftianos. Nas suas imagens monstruosas, perpetradas em estatuetas, nos seus adoradores humanos e numa base cósmica, espacial e temporal, que desce, de modo indiscutível nos seus contos, uma linha tênue entre ficção científica e terror, estabelecendo a melhor forma do horror cósmico. A genialidade de H.P. Lovecraft está em unir todos esses elementos em contos de representatividade literária. O termo mitos de Cthulhu foi cunhado pelo escritor Auguste Derliffe, originalmente com a missão de abarcar todos os monstros e entidades construídos por Lovecraft durante a sua carreira. Mais tarde, os termos mitos de Cthulhu se tornou uma forma de reverenciar o universo compartilhado entre obras de autores diferentes, mas que eram alicerçadas em mitologia Lovecraftiana. O primeiro ser da mitologia Lovecraftiana a ser apresentada foi Dagon, no pequeno conto que trazia o seu nome como título. Nessa época, H.P. Lovecraft ainda estava desenvolvendo sua escrita e as bases da mitologia Lovecraftiana foram melhor alicerçadas em O Chamado de Cthulhu, que traz os elementos básicos falados anteriormente, como estatuetas, cultos e seres antigos. Nessa história, é apresentado o culto aos grandes antigos que iriam permear toda a obra do autor. Pelos relatos colhidos no desenvolvimento da bibliografia de H.P. Lovecraft, esses grandes antigos são seres de outras dimensões espaciais que chegaram ao nosso planeta há bilhares de anos passados, quando a órbita terrestre estava imersa no caos e ainda não teria condições de desenvolver a vida. A raça humana teria sido responsabilidade desses grandes antigos, com o único propósito de servi-los e entretê-los. Obviamente, H.P. Lovecraft sofreu com alguns religiosos quando publicava suas histórias, que em alguns momentos deixava implícito que esses seres dimensionais, os grandes antigos, teriam moldado o universo como um todo. Os grandes antigos seriam formados por uma matéria diferente. Geralmente possuíam um tamanho gigantesco e estariam alguns aprisionados nas profundezas dos oceanos, outros no centro da Terra, e ainda outros estariam em diferentes planetas do sistema solar, podendo influenciar a humanidade quando houvesse um alinhamento solar ou planetário. O aprisionamento desses grandes antigos nunca foi esclarecido nos textos de H.P. Lovecraft, mas alguns inferem que eles foram sequestrados pelos deuses Lovecraftianos como castigo por suas transgressões. Os grandes antigos seriam adoradores dos deuses e teriam cometido alguma blasfêmia não especificada, no qual o castigo seria o aprisionamento em diferentes planetas do universo. Outra teoria quanto ao aprisionamento desses grandes antigos seria um cíclico tipo de hibernação. Claramente, quando H.P. Lovecraft iniciou seus contos, ele não pretendia sistematizar uma mitologia. Ele simplesmente se valia de certos personagens para construir suas histórias que pareciam interligadas por um conhecimento enigmático que foge à capacidade da compreensão humana. São ao todo três histórias canônicas, onde Lovecraft cria, inconscientemente, um universo povoado por entidades cósmicas, poderosas e milenares, que estão na Terra desde o princípio dos tempos. Após um estudo detalhado nos escritos de H.P. Lovecraft, foi possível elencar um panteão de deuses que não incluía Nodden, um membro de um grupo rival de seres poderosos conhecidos por deuses anciãos. Os seres centrais na mitologia Lovecraftiana eram Asatofe, o Ser Supremo e Losotof, segundo na hierarquia e que incorporava o infinito, se mostrando onipresente no tempo e espaço. A hierarquia segue com Shubiniguraf, mencionado, mas nunca descrito por Lovecraft, esse sendo uma espécie de deus pagão da fertilidade. Ainda são citados na mitologia Lovecraftiana os deuses exteriores que dançam inconscientemente em torno do trono de Asatofe e o seu avatar e mensageiro Nyarlathotep, o único que pode interagir de modo inteligente com seres humanos. Seguindo para os limites terrestres da mitologia Lovecraftiana estariam Cthulhu e Dagon, seu subordinado imediato. O intuito de Lovecraft nunca foi criar demônios, mas sim seres extraterrestres abomináveis, tendo seu panteão evoluído mesmo após sua morte pelas mãos de outros autores, como Auguste Derlef, Clark Ashton Smith e Stephen King. Os Grandes Antigos O mais famoso dentre os Grandes Antigos é sem dúvida Cthulhu, referenciado como deus adormecido e descrito como uma enorme cabeça humanoide com tentáculos. Chegou à Terra milhões de anos antes do aparecimento do homem e a povoou com a sua raça de Depwands, seres humanoides anfíbios. Construiu a gigantesca cidade de Hille, onde é hoje o Oceano Pacífico Sul. De lá comandou seu império até o dia em que as estrelas atingiram um alinhamento que o obrigou a entrar em um sono profundo. Cthulhu desde então dorme na sua cidade submersa por água, aguardando o dia em que a posição das estrelas lhe permita voltar à vida e de novo reinar sobre a Terra. Cthulhu é capaz de comunicar por sonhos enquanto dorme, influenciando alguns seres humanos mais sensíveis durante o sono. Diversos cultos tentam apressar o seu regresso, mas ele próprio não parece ter muita pressa. Especula-se que essa longa hibernação seja uma característica normal do seu estranho ciclo biológico. Este ser teria uma filha chamada Citília e teria muitas semelhanças físicas com o seu pai. Ainda podemos destacar na mitologia Lovecraftiana, dentre os grandes antigos, Igwe, o pai das serpentes, uma escamosa serpente humanoide. Calgnar Falguine, o horror das colinas, um humanoide com cabeça de elefante. Itaqua, o caminhante do vento, um terrível gigante de gelo. Cthulhu, a chama viva. É um ser semelhante a uma bola de fogo viva. E Dagon, uma abominação aquática que pode viver imersa por muito tempo, sendo capaz de se tornar híbrido com os seres humanos. Deuses Exteriores Os deuses exteriores estão extremamente mais poderosos que os grandes antigos na escala cósmica da mitologia Lovecraftiana. E a monenclatura apareceu pela primeira vez no jogo de RPG O Chamado de Cthulhu, sendo que alguns autores e estudiosos da obra de Lovecraft não aceitam distinções entre esses seres e os grandes antigos. Esses deuses exteriores seriam blasfemos e ignorantes, fora da capacidade humana de compreensão, no qual o principal desejo está situado entre destruir e escravizar a humanidade. Os deuses exteriores são liderados por Azatov, o demônio sultão, no qual o seu reinado está no centro do universo e se mostra como uma enorme monstruosidade. Fisicamente é uma massa gigantesca e amorfa de caos nuclear, sendo incrivelmente poderoso, mas completamente desprovido de inteligência. Azatov passa a maior parte do tempo no centro do universo, dançando ao som de deuses menores flautistas. A maior parte das suas aparições em locais diferentes desse estão relacionadas com catástrofes gigantescas, como é o caso da destruição do quinto planeta do sistema solar. Sua corte inclui nomes como Subniguraf, o único com representação definida e humanamente acessível. É o poder dos grandes antigos manifestado na esfera terrestre, vulgarmente o deus das feiticeiras no Sabás. Além disso, em nosso planeta e em outras dimensões do espaço-tempo, existem espécies de monstros e grupos de adoradores humanos, no qual o seu propósito é despertar estes entes extraterrestres. Três dessas raças são os cães de Tyndalus, os necrófagos de Ghos e os adoradores de Dagon. A corte de Asatov inclui também Yogi Sotof. Ele geralmente aparece como um conglomerado de bolhas brilhantes. E Nierlatotep, o caos rastejante e único deles que tem vindo a travar contatos com a humanidade. Possui uma inteligência inimaginável e um sentido de humor mórbido. Consegue adotar centenas de formas físicas distintas, podendo parecer um homem vulgar ou uma monstruosidade gigantesca. Especula-se que um faraó obscuro da quarta dinastia do Egito fosse Nierlatotep em pessoa. A própria esfinge seria uma representação em tamanho natural de uma outra forma de Nierlatotep. Estes deuses Lovecraftianos exteriores teriam influência ilimitada sobre o universo e seriam divididos em dois subgrupos, outros deuses e deusas exteriores menores. Deuses Anciãos Os deuses anciãos são da mitologia Lovecraftiana seres imortais, diferenciados dos deuses exteriores por se mostrarem mais agradáveis aos olhos e por sua semelhança aos humanos. Alguns deles se mostram simpáticos aos seres humanos, os ajudando a retornar em segurança de alguma desventura pavorosa, mesmo que psicologicamente perturbados. Estudiosos divergem sobre seu caráter benevolente, sendo que alguns relacionam os deuses anciãos como deuses Lovecraftianos do bem. Suas motivações estão além da compreensão humana, sendo que seu apreço pelos humanos nunca é explicado. O único destes seres originalmente mencionado por HP Lovecraft foi Nodden, o Senhor do Abismo Primordial, referenciado não necessariamente como simpáticos aos humanos. Posteriormente, alguns escritores dos mitos de Cthulhu o mostrou como um ser sem interesse em hostilizar a humanidade e sempre disponível a ajudar humanos perdidos em dimensões alienígenas. August Derlef foi o responsável por colocar os deuses anciãos como seres ligados ao bem, algo não original nos propósitos de HP Lovecraft, que claramente enxergava o espaço como lugar de seres hostis ao ser humano. Além de Nodden, na obra de Brian Lameley, somos apresentados a Catanide, um irmão e opositor de Cthulhu, na mitologia Lovecraftiana. Apesar de seus olhos humanos e sua personalidade benevolente, se parece muito com seu irmão maligno. Esta é a categoria do panteão que menos possui seres listados nos mitos de Cthulhu. Os Grandes Deuses Lovecraftianos da Terra dos Sonhos, lugar ficcional vasto, em uma dimensão alternativa que só pode ser atingida por sonhos ou projeção astral. Os Grandes são seres com menor poder nos mitos de Cthulhu e de intelecto atrasado, podendo ser enganados ou seduzidos por humanos simples. Geralmente são protegidos pelos deuses exteriores, em especial por Nyarlathotep, que possui influência nessa dimensão, ao contrário dos outros deuses da mitologia Lovecraftiana. Os Principais Contos de Lovecraft Em Dagon, HP Lovecraft explora a mente de um marinheiro que, ao se perder em alto mar, descobre a existência de um ser híbrido em um lugar aparentemente inexplorado pelo homem. Narrada em primeira pessoa, em A Cor Que Caiu do Espaço, um investigador quer descobrir mais detalhes sobre um estranho local na cidade de Arkham. Tal lugar foi alvo de um meteoro caído anos atrás, e sua macabra história se mostra mais aterradora do que o pesquisador poderia imaginar. Em O Horror de Dunyuxi, temos ingredientes que podem parecer familiares aos amantes do terror. Uma vila isolada, em um vilarejo localizado em Massachusetts, onde no passado colonos vindos de Salem se estabeleceram e começaram a adorar o diabo. Uma indefesa mulher que inexplicavelmente dá a vida a uma criança deformada, entidade de outras dimensões. O conto é de extrema importância no que se refere aos mitos de Cthulhu, sendo obrigatório para quem deseja mergulhar na mitologia. Se tratando indiscutivelmente do conto mais famoso de HP Lovecraft e responsável pela popularidade da mitologia Lovecraftiana, O Chamado de Cthulhu é uma obra de arte, com elementos de terror e responsável por construir todo o alicerce do que posteriormente seriam os mitos de Cthulhu. Em O Chamado de Cthulhu, somos apresentados a seres antigos inimagináveis, cultos milenares e uma investigação que traz à tona segredos horripilantes. Parte crucial dos mitos de Cthulhu, em Nas Montanhas de Loucura, exploramos o horror ancestral que vive na Antártida da década de 30, com uma trama envolvendo uma grande expedição no Monte Erebus, um vulcão ativo. Neste conto temos todos os elementos de uma excelente ficção científica, envolvendo tudo aquilo que Lovecraft faz de melhor, um horror inimaginável, capaz de enlouquecer todos ao seu redor. Na trama temos detalhes sobre uma expedição desastrosa liderada pelo Dr. William Deere, este que relata eventos extremamente macabros com a finalidade de impedir que um outro grupo de exploradores deseje retornar ao continente. Nas Montanhas da Loucura quase foi adaptado no cinema pelo diretor Guilherme Del Toro em 2012, porém o longa de Ridley Scott, Prometheus, acabou destruindo seus sonhos, uma vez que a premissa de ambos os projetos fez com que a Universal Studios não aprovasse o prosseguimento da produção. Existem várias sequências para o conto de Lovecraft, porém de forma não oficial, uma vez que após a sua morte, vários escritores se apropriaram de suas obras continuando seus mitos. Dentre elas podemos citar A Cold War, escrito por Charles Istros, se passando no período da Guerra Fria, e Ave, de Tim Caron, mostrando uma nova expedição à Antártida. Lovecraft, sem dúvidas, é um dos maiores escritores de todos os tempos, e responsável pelo surgimento de uma mitologia rica, complexa e extremamente enigmática e misteriosa, com deuses e criaturas tão inimagináveis que fogem totalmente dos padrões humanos, tendo contos e lendas macabros que se confundem com os limites do real e do sobrenatural. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se gostaram deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico, e se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima, valeu!